do país. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Brasília, véspera de Natal, dois cupidos e uma missão. Tem uma demanda aqui pra você. Três encontros antes do ponto sol, tá fácil. Não, é impossível. Ah, Oscar, só consegui isso antes. Ah, mas isso foi no tempo do Juscelino. Um veterano e um novato, juntando almas gêmeas, aqui mesmo, no coração do Brasil. Dia 24, na véspera de Natal. Alma gêmea, sonal na gêmea. Amor ao quadrado.